Para mim, futebol naval é tudo. Meu nome de garra é Sub-Sau Edson e a função que eu exerço, eu sou o Sub-Sau Mó do Comando da Tropa Desembarque. O Sub-Sau Mó, ele é o elo entre o comando e a tropa de cada unidade. E da tropa para o comando também. Descobrimos hoje que é o seu último dia nativo, é isso mesmo, Sub? Na verdade, tem dois dias que estourou o prazo para a saída da reserva. Ou seja, já está cumprindo porque está dentro da operação. E como hoje está indo para casa, já automaticamente vai descansar. A princípio sim. Descansar talvez não, mas para casa sim. Quando falamos fuzileiro naval, o que isso representa? Companheirismo. Companheirismo. Apesar de todas as coisas difíceis que a gente passa ao longo da nossa carreira, mas a gente percebe que na hora que está jogando para valer, existe o companheirismo. Você sabe que seu colega, seu irmão que está ali do lado, não vai deixar você nunca na onça. Bom, existe um ditado que nós falamos que o quartel, a caserna, é a nossa segunda família. É verdade, sim. E muitas das vezes, ou da maioria das vezes, é a primeira, porque a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa. Aqui é uma casa boa, uma casa que você vai ter muitos amigos, muitos companheiros, vai aprender muito profissionalmente. E quem quiser um pouco a mais também vai ter, a questão é só individual, é querência no estudo, né? Aprende tudo aqui. Aqui você aprende disciplina, aprende o respeito, o companheirismo, né? E saber quando o nosso companheiro está precisando de uma força, de uma mão. E o companheiro também sabe quando a gente precisa desse apoio. Enfim, é uma casa que constrói uma vida para a gente. Se o Corpo de Fuzileiros Navais pudesse te escutar nesse momento, o que você iria dizer para o Corpo de Fuzileiros Navais? O Corpo de Fuzileiros Navais, o Corpo de Fuzileiros Navais? Pô, você quer fazer o Sub-10 chorar? Não, não, não. Agora eu fiquei, os caras vão fazer guerra comigo, é direto isso. A gente é o Fuzileiros da reserva, é Fuzileiros do mesmo jeito. Pronto para o combate, sempre.